Salve galera, eu sou o Douglas Márcio e hoje eu vou ensinar como fazer transmissão ao vivo através do Phantom 3 Standard para o Facebook. Então galera, já deixe seu like, inscreva-se no canal, comentem esse vídeo, compartilhem, ativem as notificações do canal para vocês não perderem nenhum vídeo e vamos que vamos! Vamos lá! A transmissão ao vivo pelo Phantom 3, para fazer a transmissão ao vivo você tem que ter o pacote de dados habilitado e o Wi-Fi conectado ao Phantom, então estou conectado aqui ao meu Phantom, eu não tenho aplicativo para captura de tela galera para o iOS, eu testei alguns e nenhum deu certo, se alguém tiver uma dica de algum aplicativo que funcione bem para o iOS, deixe aqui nos comentários galera que eu vou testar para fazer a captura da tela, que me faz muita falta isso aí. Então eu estou com o pacote de dados habilitado, com o Wi-Fi conectado ao Phantom, então eu já estou conectado ao meu Phantom aqui, eu venho e abro o aplicativo DJI Go, estou conectado ao DJI Go aqui galera, então eu venho aqui no menu, no cantinho da tela, e venho e venho aqui nesses três pontinhos aqui galera, e venho aqui nessa opção, select live broadcast platform. Então eu tenho todas essas plataformas aqui para transmissão ao vivo, eu vou escolher Facebook, então aqui é só clicar em go live, aqui eu posso colocar uma descrição para minha live, eu vou colocar aqui teste live, opa, teste live stream. E clico em go live, e ele já vai fazer a minha live aqui através do Facebook pelo Phantom 3 Standard através do Facebook galera, então eu já estou ao vivo aqui, tá? E aí o que eu vou falar aqui já vai estar saindo na minha conta do Facebook, no caso aqui está saindo na conta da minha filha, que o celular é o dela, mas vocês coloquem na conta de vocês, tem que estar logado a conta do Facebook, é claro, pacote de dados habilitado, e conectado ao Phantom, bem simples, já estou transmitindo ao vivo galera, eu vou mostrar na prática ele voando para vocês, e através da minha conta agora para vocês, tá bom galera? Então vocês viram que é bem simples, infelizmente o DJI GO é otimizado para o sistema Apple, para o sistema iOS da Apple, então funciona legal, tudo que a DJI faz para o Phantom, a linha Apple, a linha iOS tem um certo privilégio, digamos assim galera, então funciona bem melhor, a transmissão ao vivo também funciona bem melhor, então eu vou fazer um vouzinho e mostrar a transmissão, para vocês pararem é só clicar aqui, na onde estava a live stream e clica em Facebook Live e Close, tá? Então ele grava a live e publica novamente, se tiver alguma música de direito autoral, alguma coisa assim, ele bloqueia, tá? Depois a hora que vocês forem publicar, tá bom galera? Então é bem simples, vou lá na rua fazer uma livezinha para mostrar para vocês, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, clique em gostei, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, comentem, ativem as notificações do canal, clicando no sininho e até o próximo vídeo, valeu galera! Caiu a transmissão, mas já voltei galera! Dá um salve aí quem estiver online aí, para saber como que está a transmissão galera! Estou usando o iPhone SE, Fábio! Não, pela página não consegue, Johnny! Ô, valeu Daniel! Olha, eu estou bem longe com ele agora, galera, ó! Vou até a escola nova aqui, que construíram aqui, para mostrar para o Silvério que está assistindo a gente aqui. Ô, valeu Paulinho, Viadrones, valeu! Estou imitando você, Paulinho! Suas transmissões são shows, a minha aqui está devagar. Ô, mestre, valeu! Vanderlei Wanzan, mestre Wanzan, valeu mesmo! Olha galera, estou a 255 metros com o estandar aqui, tá? Vou voltar... E meu estandar está dando sinal de interferência aqui, galera! Mesmo assim, a transmissão, bem legal! E o iOS é outra coisa, galera! Felizmente, o Android está deixando a desejar! Galera, está funcionando aí? Dá um salve aí, galera! Ô, Guilherme! Vamos voar, pô! Nem fale, Paulinho! O iPhone é outra história, viu? No iOS não dava para fazer nada! Valeu! Valeu, Alan! Obrigado pelo feedback! Ô, Paulinho! Obrigado pelo feedback! Valeu, Carlos! Obrigado! Obrigado! Cavale, senhoras e senhores! Obrigado! Oh, valeu, Carlos Obrigado pelo feedback Sou amigo do cara, Alain O mestre Wanzan está por aí Valeu, Wanzan Valeu, Carlos Oi, Ximene Valeu, Ximene Isso aqui é a praça do centro aqui da Bíblia aqui em Cajati, galera Valeu, Cristiano Vou mostrar a avenida aqui pra vocês, galera Dá um rolêzinho aqui Não vou muito longe aqui, que aqui perde muito sinal nessa ida até ali Ali é a outra praça que eu sempre estou voando também, galera Praça da Serrana Tá Essa praça é um lugar bem legal pra voar também Oh, valeu, Paulo Obrigado Oh, obrigado, Viadrones Paulinho, valeu mesmo Ô, Pedro Valeu Pedro da Maceno Sempre compartilhando nossos vídeos aí Obrigado, Pedro Ô, Fábio Você tentou com o Android ou o iOS? Atacou o Android e não vai mesmo, Fábio Valeu, André Obrigado Ah, com o Android não vai mesmo Só com o iOS aqui eu estou surpreso mesmo Ficou bem legal mesmo com o standard, galera Ah, é verdade Tem que ser um iPad mesmo Um dispositivo bom aí Funciona com o sistema iOS Eu fui no máximo aqui a 250 metros aqui Agora eu estou aqui bem próximo aqui Eu estou a 44 metros aqui Phantom 3 Standard E estou com o P3 Oh Phantom 3 Standard, Paulo E o iOS e o iPhone SE iOS, isso mesmo iPhone SE Ele tem o mesmo processador do Do 6S Terminou? É o outro minuto Eu acho que foi o outro Galera, eu vou Terminar por aqui Que já está baixando minha bateria Aqui está em 40% Então eu vou descer aqui Olha galera O Paulinho da Via Drones Também faz umas imagens bem legais Várias transmissões ao vivo Curtam Vá lá no Facebook Na página dele Ele tem a página E o perfil pessoal dele Lá Sigam ele lá E curtam a página dele É bem legal Obrigado pela divulgação Aí Paulinho Oi Edmerson Valeu Obrigado Emerson Valeu Está passando muita gente Aqui galera Eu estou pulando algum Me desculpe aqui Mas um salve Para todo mundo Aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Salve, salve galera, então terminando a live aqui galera. Obrigado por terem acompanhado, valeu Daniel, até a próxima galera, valeu.